Não vai. Não, mas é o campo com a máquina, é isso? É. É o campo com a máquina. É que tem a ver... Tem a ver que o João é melhor que a máquina, entendeu? Pode acontecer. João, não pega. É, eu tô da frente aí. Acabou com a família toda. João, minha torcida é pra... É pra... A torcida não mata sempre pra... A torcida não mata sempre pra... A torcida não mata sempre pra... A máquina não tá diferente? É, mandou o Line, eu não tô sabendo. Tá, o Line. Não, ainda não, acho que não. Não. Porque a gente não vê eles, né? Vamos lá. Ah! Ah, que maculhante. Muito ruim pra isso aí, pessoal tá ficando isso. Parece que mandou o Line. Não é nossa. Olha, o cara acabou completo? Mais que... Nossa, mano! Não é nossa! Nossa, mano. É que eu falei aqui, ela deixa os bonecos abertos Ela manda especial, pô Isso aqui não esquece Quero ver se acabar com o Ultimates, tipo Essa pessoa Uou amor É Eu não usei o meu parceiro. Não? É! Eu escolho o gerar porque ele é um...